Rafaela estudou inglês muito pela faculdade de arquitetura que cursa, mas os frutos vieram antes e hoje ela é professora do idioma para crianças na mesma escola onde estudou. Foi uma oportunidade assim, que eu não esperava mesmo. Aí quando essa oportunidade surgiu eu agarrei ela, porque não tem oportunidade melhor do que você dar aula com uma língua estrangeira. Não é de hoje que saber um segundo idioma é tido como um diferencial no mercado de trabalho. O inglês é o mais comum deles, mas não se espante se determinadas vagas exigirem um terceiro idioma. Principalmente com o advento da pandemia e o home office se tornando muito mais acessível para as pessoas e as pessoas tendo que quebrar essa barreira cultural do home office, não no físico. Muitas empresas hoje acessam os profissionais de onde elas estiverem. Então a gente, empresas internacionais acessam profissionais aqui em Uberlândia, por exemplo. Um levantamento feito por uma plataforma que agrega currículos aqui no Brasil, isso lá em 2020, mostrou que a pessoa que tinha um segundo idioma descrito no currículo tinha 28% a mais de chance de se destacar na hora da contratação. Quando você tem uma língua estrangeira, uma carreira consolidada, uma formação, a sua empregabilidade, ela fica diferenciada. A especialista em gestão de pessoas garante que quanto mais cedo começar o estudo, melhor. Não é à toa que esse diretor de uma escola de idiomas de Uberlândia disse que muita gente busca o aprendizado e também uma certificação. Nós temos uma pesquisa feita em São Paulo, por exemplo, onde um estagiário, ele tendo certificação de inglês, ele ganha 107% a mais do que um que não tem um segundo idioma. Um supervisor, por exemplo, ganha 65% a mais. Um diretor, um gerente, ele ganha 72% a mais quem não tem um segundo idioma. Então hoje o público adulto está correndo atrás disso, né? E eles querem aprender o inglês ou o espanhol para ontem. O Aldo ainda contou que em um ano é possível ter uma noção boa de um segundo idioma, especialmente o inglês, com o qual há mais facilidade de contato. A gente dá o conteúdo básico, né? Que a gente trabalha com a nossa metodologia de conversação, mas o aluno precisa também ele procurar outros meios. Por exemplo, assistir filmes no idioma que ele está estudando, escutar música no idioma, que isso também ajuda a fluência. Essa empresa instalada em Uberlândia tem capital francês. E aqui a língua estrangeira é fundamental. Ainda que não seja muito simples de se encontrar um profissional bilíngue no mercado. Hoje nós vemos que os profissionais buscam esse aprendizado, mas há uma dificuldade, né? Então, o nosso recrutamento de seleção sempre busca as pessoas para o perfil ideal daquele cargo, né? Então, existe essa dificuldade, mas as pessoas estão se desenvolvendo, estão se preparando. Para o Vander, deu tudo certo. O inglês fluente foi pré-requisito na entrada dele na companhia. Considerando o idioma por ser uma língua universal, é muito importante essa proficiência. Então, eu tomei a decisão olhando tanto para a minha carreira e o meu futuro aí como pessoa. Então, eu tomei a decisão olhando tanto para a minha carreira e a minha carreira e a minha carreira e a minha carreira e a minha carreira.